Bom dia, pessoal. Chegando na casa dos vovós do Brasil. E aí, como é que vocês estão? De boa? De boas? Hoje, se eu não me engano, tem bacalhau aqui, hein? É, bacalhau. Na casa dos vovós da predileta, os vovós do Brasil. Eita, pelo que eu tô vendo aqui, tá tudo muito calmo o negócio. Muito calmo, ó. Tá vendo? Acho que tá estragando. Tá aqui aberto, ó. Tô achando que esse pão vai pra pombinha. Olha lá, já emburulou, ó. Eu entrei de regime e eu não comi pão, tá vendo? Eu não comi, porque tô de regime e tal. Aí, estragou o pão. Ei, meu Deus do céu. Eita, nossa. Dona Elza. Eita. Comendo doce, dona Elza. Quem que tá comendo doce, cara? Eu é uma puta, pariu. Oi? De falar pra falar. Eu tô vendo aqui você comendo doce. Doce, docinho. Comendo tudo doce. Docinho de abacaxi ainda por cima. Tudo docinho. Ah, eu ainda esqueci essa merda. O bacalhau. O bacalhau. O bacalhau. O bacalhau é muito bom. Eu sei que eu comendo que eu aguentei ele, porque senão ele ia vir no chá. E o vô? Ah, a vô tá lá gemendo com meu bezerro e desmamado. Ixi, tá gemendo? Tem esse bezerro e desmamado? Já tomou os medicamentos? De cedo tomou. Tomou certinho. Eita, noz, hein? Ah, tá deitadinho, quietinho. Aí, ó. Deixa ele quietinho aí. O vó, tudo que você faz, você faz com amor. Você sabia disso? Eu sei. E é por isso que tudo que você faz, fica saudável. Saboroso. Delicioso. Cremoso. Ai, gostoso. Espetaculoso. Benção, vó. Deus te abençoe, meu amor. Hoje é sexta-feira santa? Hoje é. Oba. Hoje não pode... Hoje não pode cantar, hoje não pode xingar. Eu já xinguei. Porque eu vim aqui enchendo o saco da vó, falando que a vó tá comendo doce e a vó não tá. Ai, eu xinguei. Escuta, meu amor, ó. Será que aqueles dois lá vêm mesmo comer aquilo? Gabriel e Natália? É. Olha, provavelmente... O ruim... O ruim daqui, ó. Que nem batata eu posso. A única coisa que eu posso daí é azeitona. Ah, é? Por que nem batata? Porque bacalhau eu não vou arriscar, não. Bacalhau tá... Ficou meio salgado. Deixei a noite inteira de molho, tocando de água, mas... Ficou meio salgado. Vó, mas... Escolhendo um negócio desse daqui é um prato cheio, hein? Não é? Pra quem gosta é. Nossa. Mas hoje não ficou que nem fica sempre, não. Infelizmente eu tenho alergia, porque senão eu ia comer igual um doido. Caralhau, o que a gente vai fazer, né? Vó, cada um é um, né? Tenho que... Cada um é... Você falou certo. Cada um é um. Tenho que agradecer que Deus me abençoa muito. Oh, graças a Deus você... Menina cheia de... De fé, de amor... Tá com dor? Não. Nas perninhas? Em tudo. Em tudo? Não pensou se eu ficasse gemendo que nem eu vou? Sabe o que é isso? Isso mostra que nós homens somos mais fracos. As mulheres são mais fortes. O mãe dele sempre teve essa mania de ginecar. Logo que eu casei... Ele não sabia, né? Chegou uma vipinha... E gemeu a noite inteira. Falei, credo, o que que é isso, meu Deus? Só porque ele tava com uma vipinha. A sua mãe já era grandinha. Ela vinha chegando... Não sei se era do ginásio ou da escola, não lembro. Mãe, o que que o pai tem, mãe? Ele tava lá no quarto, ela enxergou. Ele escutou ele gemendo. E me tocou que nem uma doida. Mãe, o que que o pai tem? O que que aconteceu? Ele tá com uma vipinha. Nem é gripe forte. Falei, ele tá começando aquela vipinha. Ele precisa chegar desse jeito. Ele disse... Mas ele sempre teve essa mania. Não sei se é... É o jeito dele. Eu não sei, eu não sei o que que é. Não sei. Mas tá bom. Graças a Deus, tudo bem. Eu pedi um pedido de ação, o pão caiu. Ah, estragou. Felizmente. Caião não comeu nada, hein? Nem o Gabriel comeu. Que dom. O vó, hoje eu fui pesar, cheguei a 96 quilos já. Você foi pesar onde hoje? Uma balança em casa. Ah, vocês tem uma balança lá. Quanto que tá? 96. E eu preciso emagrecer um pouco também. Quanto mais magra, fica melhor pra mim. E eu não tô fazendo nenhuma loucura, sabe? Eu só tô comendo as coisas que eu posso. E cortei muito o carboidrato e o açúcar. Ah, tô. Agora no começo eu tô passando vontade de... Principalmente das coisas que você faz aí. Pão, bolo. Mas depois eu costumo, né? Eu vou parar um pouco tempo. Agora eu vou ficar um pão sem fazer pão, nem bolo, nem nada. Porque você não come. O Gabriel não come. A Natália pouco vem aqui. Porque fica o dia inteirinho trabalhando. Então eu pensei que o velho, parece que ele tá fazendo o pão pronto. Noi, eu não vi ele comendo um pedaço desse pão. Aí depois... Ai, que dó. Então, se tivesse comida eu não tinha ensagado. Isso é maravilhoso. É. Bom, vamos ajeitar as coisas que eu tenho que fazer. Que daqui a pouco o pessoal tá aí pra almoçar. Tchau. Tchau.